Já diria aquela música, Neymar no auge é coisa do passado, a nova moda agora é Aplaudiu Vinícius Júnior no estádio lotado Ficou horrível minha música, né? Mas eu nem lembro mais de Garoto Ney, que tá pra variar, tá machucado, altos e baixos Porque a moda agora é Vinícius Júnior, já era, né? Já tem dois anos, tem jogado muito, tem melhorado cada vez mais E hoje, destruiu o Barcelona no Camp Nou Só isso pra colocar no currículo Um currículo que tem Champions, Campeonato Espanhol, gols maravilhosos, assistências, enfim, jogaços Agora tem mais uma insígnia pra pendurar aqui de vários momentos históricos já do menino Vinícius Júnior com 22 anos Fez um golaço, primeiro gol, o Barcelona tinha ganhado o primeiro jogo lá no Camp Nou Real com a pressão, o Barcelona hoje lidera o Campeonato Espanhol O Real faz uma temporada um pouco irregular, é um time muito melhor do que o Barcelona Tá bem na Champions, né? Mas faltou algo, teve alguns percalços nessa temporada Mas quando o Real quer jogar este Real com este Barcelona A diferença é muita E aí o Real se impôs, o Barcelona até começou melhor Mas o Vinícius Júnior fez, puxando um contra-ataque Fez um passe maravilhoso pro Benzema Recebeu de volta, deslocou meio que olhando pro lado com um toque na bola diferente Enganou o Ter Stegen A zagueira do Barcelona até tentou tirar E o golaço, um gol bonito, um gol de classe Se você não viu os gols, vê os gols Sofreu o pênalti, mais um gol do Benzema E ainda deu mais uma assistência pro Benzema Num passe açucarado assim Fora outros lances Sabe, dribles Puxando contra-ataque Enfim, é um cara sensacional Por isso o título Ousadia e alegria Mas não só isso, ele faz magia Vinícius Júnior, cada jogada Tira um, não um coelho da cartola Mas um lance diferente Não tem sido um jogador de Tipo o Robin Que era muito bom no que fazia Mas fazia a mesma jogada sempre O Vinícius, cada hora ele vai fazer alguma coisa Ele vai dar um toque Ele vai dar um drible Ele vai dar uma jogada de corpo Ele vai dar um passe com um efeito diferente Ele vai se apresentar na área Ele vai chutar Ele sempre faz algo diferente Não quer repetir o mesmo E tá sempre um cara imprevisível Então o zagueiro, o marcador Não sabe o que vai acontecer E ele vai evoluindo Vai evoluindo Eu vejo Não é um vídeo pra desmerecer o Neymar E exaltar o Vini O Neymar foi, é um grande jogador Não foi aquilo que a gente esperava Fora de campo, pecou Eu acho que Enfim Misturou com o dentro de campo Algumas coisas E o Vinícius eu vejo um jogo mais Quero estar ali jogando bola Com um certo prazer que eu não via no Neymar E o Vinícius Júnior só tem 22 anos Se não é o melhor supremo do mundo hoje Tá ali com o Mbappé O Messi foi até a Copa Depois da Copa o Messi não jogou bola Só no PSG Mas se eu não desse o melhor do mundo Nesse próximo ano pro Vinícius Júnior Eu sei que ele vai ganhar O melhor do mundo E ele ainda vai evoluir Tem 22 anos A finalização ainda pode melhorar muito Ele é muito bom Dribble, passe, essa presença de ataque As arrancadas são maravilhosas E pode melhorar muito O auge físico dele ainda não chegou O auge físico ainda vai chegar A técnica ainda vai ser mais lapidada E ele ainda vai ganhar mais experiência A gente tá diante Talvez do melhor jogador brasileiro Nos últimos 40 anos É muito bom falar de Vinícius Júnior Fora a alegria que ele tá lá no campo Ele joga bola com as Sabe? É aquela brincadeira de final de semana Ele joga bola com um certo prazer Uma coisa gostosa de assistir Enfim Simplesmente Vinícius Júnior Torcendo pro Real Madrid No sigilo eu Porque eu não gosto do Real Madrid Nunca tive simpatia Mas eu quero ver o Vinícius Júnior bem Então eu acabo torcendo pro Real Porque o cara é fera É o melhor jogador disparado hoje Pode ser o melhor jogador brasileiro Pode ser o melhor brasileiro Dos últimos 40 anos Quem não gosta Não reconhece o Vinícius Júnior Ou não entende futebol Ou tá com birrinha O tempo O presente é de Vinícius Júnior O passado recente foi de Neymar Agora deixa o novo rei Desses tempos Do futebol brasileiro Reinar Porque ele é bom demais Comenta aqui Vamos trocar aquela ideia Gosta ou não gosta do Vinícius Júnior Fale babagem Não falei Vamos trocar aquela ideia Beleza? Falou, abraço e tchau 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 Tchau